Saindo do tradicional e indo para alguns presentinhos um pouco mais peculiares. O que não falta são opções nessa outra loja, que traz até cerveja para comemorar o Natal e o Ano Novo. É verdade? É verdade, sim. A cerveja é a nossa aposta agora de final de ano. A gente vem trabalhando a cerveja já há algum tempo aqui na loja e os clientes compram muito para seus pets, né? Porque durante o churrasco, as confraternizações de final de ano, não é o ideal você oferecer a cerveja, né? Que contém álcool. Essa não. Essa não contém álcool, mas contém o suplemento vitamínico que ajuda no desenvolvimento dos animais e acaba interagindo junto com o seu tutor, né? São dois sabores? Dois sabores, frango e carne. O que tem de tão especial nessa cerveja? A palatabilidade. A palatabilidade é muito boa. Os animais têm uma aceitação excelente. O aroma chama muita atenção deles e principalmente gelada. Além da bebida, também tem uma comida toda especial. Praticamente uma ceia, né? Exatamente. Nós temos aqui essa alimentação natural, a base de frango, tem o sabor carne também. Então, hoje em dia, os donos de pet, eles valorizam muito isso. A questão da alimentação de qualidade. Então, a alimentação natural, hoje em dia, está tomando de conta no mercado. Então, a gente aposta nessa alimentação, onde é composto de frango, de frutas, de carboidratos, que ajudam no crescimento e no desenvolvimento do animal. Saem daquela rotina de ração. Ração. Diferencial, né? Além da alimentação também, essa época de Natal também, você pode presentear o seu animal dando também o conforto, né? Com certeza. A opção de conforto que a gente tem, principalmente aqui em Teresina, devido ao clima, é o tapete gelado. O tapete gelado, ele funciona da seguinte forma. Quando o animal deita, ocorre uma troca de calor entre o animal e o tapete. Então, com peso, ele possui um gel que acaba dando essa frescura para o animal. Não é preciso colocar na geladeira, entendeu? Então, o animal deitando em cima, com um certo tempo, ele acaba esfriando e o animal fica bem confortável dentro. Há também quem queira surpreender os gatinhos com produtos inovadores, como essa fonte de água que serve até como objeto de decoração. O que a gente tem aqui para os gatinhos? Com certeza. Os gatos, hoje em dia, são muito importantes na vida da sociedade, né? Então, nós temos os presentes exclusivos aqui na loja, que é a fonte para gatos. Que a gente sabe que os gatos, eles têm uma dificuldade muito grande em beber água. Então, a fonte é uma forma de estimular ele beber. Porque a maioria dos casos que tem de obstrução de gato é por falta de ingestão de água. Então, a fonte é essencial no clima que a gente vive. Então, acaba induzindo o animal a beber mais água e evitar problemas do trato urinário. Cara, explica para a gente como é que funciona. Olha, a fonte, ela funciona da seguinte forma. Ela tem uma capacidade de 800 ml de água, né? Aí, tem uma bombazinha aqui embaixo e tem umas pedras, as pedrazinhas seixam, né? Que ela deixa a água bem gelada. Aí, ela carreia a água de baixo para a torneira, em cima de uma mangueirinha que tem. Aí, desce. E isso estimula o gato, devido ao movimento da água, que é bem interessante e chama a atenção dele. O interessante que a gente buscou, dessa mesma linha, é esse comedouro. Ah, mas pode ser um comedouro igual a todos. Não, esse comedouro, ele é diferenciado porque ele é de louça, né? Porcelana. E ele tem essa abertura maior. Porque os gatos, eles têm os bigodes deles, são bem sensíveis. Então, quando ele toca, na hora da alimentação, eles acabam deixando aquela alimentação que vai ficando de lado. E esse, não. Esse tem uma abertura, que o animal consegue se alimentar legal, sem a perda da sensibilidade. Depois de tantas dicas, vai ser difícil não agradar o seu bichinho. Feliz Natal!